Música Escolha de anunciante Ah, e aí? Como é que estamos? Boa tarde a todos Olha a mãozinha chegando aqui na produção Olha aqui, olha aqui, chegou Não chegou nesse nível de infosfera pra esconder marca Tamo bem ainda Ah, tamo sim, tamo sim Ah, então não vamos falar da Sony então Bem-vindos a mais um Infosfera, o podcast de cultura geek Cultura geek, cultura nerd, cultura pop Cultura com coisas legais e cosplay Que a gente faz aqui na Rede Atlântida Em facebook.com.br Olha a produção tirou a embalagem aqui Pra gente poder, o invólucro, não Como é que é, o rótulo Pra gente não fazer propaganda gratuita pras empresas de água Aqui e tão por aí no mundo todo, né? Tamo junto A gente faz esse podcast semanalmente aqui Toda segunda-feira na live no Facebook Aqui na Rede Atlântida, facebook.com.br Rede Atlântida e facebook.com.br Infosfera oficial E depois nós estamos tanto no Spotify Quanto no Soundcloud pra você nos ouvir como podcast Depois, do jeito que você quiser Você tem o seu aplicativo de podcast Pode ser o podcast da Apple Pode ser o Overcast, o Ecast O Google Play, whatever Glory Holy Cast O que que é? Glory Holy Test Não, isso não existe Isso não existe, mas beleza Tranquilo, Cosma, muito obrigado Eu sou o Marco Lazzarotto Arroba Magro Lima E esse aqui é Rodrigo Cosma É o que tem pro verão, né? É isso aqui Não, tu tá bem Sabe que o Ariel te deixou magrinho Ele recortou aqui, ó Pra fazer o croma Alguma coisa ele fez assim Eu não tô tão gordo E tu tá magro, cara Se tu levantar os braços assim Tu tá magrinho, olha ali Tá bem, cara Tá bem, tá bem Deixa, tá bem assim E a gente fala de várias coisas legais Aqui nesse podcast Tem muitas coisas legais Acontecendo no final do ano Bah, aconteceu bastante coisa Aconteceu bastante coisa A gente tem alguns assuntos bacanas Pra debater hoje Neste podcast Magro, eu vou te dizer uma coisa Eu vou te dizer uma coisa Que eu tô otimista com algo Que eu nunca imaginei Que eu fosse otimista Eu tô otimista com a franquia Do Transformers Não, não, não Não, não Não dá mais É Vai rolar um prequel Dos Transformers Daqui a pouco E daqui a pouco vai ter um vídeo Sim, porque a gente precisava De um prequel É, é Só que o legal do prequel É o seguinte Primeiro lugar Eles se ligaram Qual é a punheta do Transformers O legal do Transformers É algo Por exemplo Fusca Tá O Bumblebee agora é um Fusca É, nojento isso E aí vai ter o quê? Vai ter Transformers Com transformação tripla Que até então Não tinham pensado Como é que são burros, né? São muito burros Em vez de botar uma gostosa Tu bota transformação tripla Sim, porque a gente não quer ver gostosa A gente não quer ver Megan Fox No cinema A gente quer ver Transformers Com transformação tripla É, porque o gostoso Tu tem 487 49 mil sites Um negócio virando um carro E virando um robô É o único? É o único É só aqui, é verdade? É a única que tem Tem razão Então olha o que aconteceu Ele vai ter transformando Os Decepticons Vão ter transformações triplas Vão virar primeiro o helicóptero O jatinho Depois um carro E depois o robô E eu vou mostrar uma cena daqui a pouco Mostrando exatamente Essa transformação tripla Muito bem Então antes disso Vamos só a gente agradecer Os nossos patrocinadores A gente tá com um grande parceiro Com a gente aqui Que é o Sniper Canoas Arroba Sniper Canoas Que é uma empresa que faz duelos De airsoft Aquelas arminhas A gente teve aqui com eles Aqui semana passada A Vanessa veio explicar pra gente Como é que funciona E daí ela trouxe as arminhas Você te dá tiros Com arminhas que são Com pressão E lança umas bolinhas E aí você atira nos alvos E é Pim E você tem que atirar rápido Maravilhoso E você pode atirar no escuro Com bala traçante Eu fui lá em Canoas No Parque Shopping Canoas Eles tem lá a central deles Do Sniper Canoas Arroba Sniper Canoas É bem legal Dá pra fazer vários tiros Dá pra levar criança A partir de 6 anos Você pode fazer duelo Com seus amigos Dá pra fazer festinha lá É muito bacana Então assim ó Muito obrigado ao Sniper Canoas Por estar com a gente Arroba Sniper Canoas Hashtag Sniper Canoas Quem gostou muito foi o Fetter É Gostou das armas As armas são muito realistas Porque eles trouxeram aquele rifle Que é o M4 Que é uma recriação do M4 E é muito legal E a pistola é uma Glock Uma recriação de Glock Claro Eles não são Eles são 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 similares No visual da arma Eles tem a pontinha laranja Que é uma regulação Brasileira Não pode não ter a pontinha laranja Pra você Saber de cara Que você não tá Encarando uma arma real Uma arma de Airsoft Perfeito Mas é bacana Como baita distração Assim um esporte interessante É bom dar um tiro Tu dá um tiro Pra você sentir feliz É verdade Tá mas e aí Tu quer falar de Transformers Eu só queria mostrar Essa cena Que provavelmente Essa é a única cena Que vai valer a pena No filme inteiro Que é a cena Da tripla transformação Tu tá esperançoso E otimista Com um filme Que só vai valer a pena Por causa de uma cena Eu tô otimista Mas não sou burro Tá legal Olha aí A gente tem aí Vamos ver essa cena Olha aí ó Essa é a cena deles Virando de helicóptero Virando já o carro E do carro virando o robô Nossa Quero tirar tema agora Quero de novo Cara Primeiro Isso aí Na minha opinião Foi a coisa mais Sem sentido Desnecessária Que eu já vi no cinema Qual A transformação De um carro De um jato Num carro E depois num robô É Não precisa Veja bem Não tem a menor necessidade Olha lá Olha isso Não tem Porque pra que Que eles não viraram O robô de cara Pra que Que ele deu a cambalhota Me explica a cambalhota O Transformers Ele não nasceu A única coisa Que serve o Transformers É pra tu ver Ele se transformando Em um outro É a única parada Que é legal Será como é que é O Baby Transformers Como é que é O bebezinho Ele nasce da onde Por exemplo Onde será É uma história Que eles viajaram muito Tanto é que tem Num documentário Da origem dos bonecos O cara que criou A história toda Porque teve um louco Porque sempre acontece isso Assim ó Tu pega assim Tu vai fazer uma série De bonecos E tu chega num cara Um quadrinista da Marvel Alguma coisa E fala assim Ah vamos fazer um por fora Tu faz uma história De origem dessas paradas aqui Inventam qualquer merda Vamos fazer um por fora É Faz um freela pra mim aí Inventa uma história De origem Pra esses bonecos Que viram robô E viram carro Daí o cara tem que pensar Numa história E o cara foi longe O cara não Porque tem um planeta Em que eles vivem Que é os Decepticons E tem os outros Tem os bonzinhos Tem os malvados E eles acabaram Pra Andraterra E aí vem a viagem toda Só que claro Se tu pega no YouTube E coloca assim Oito horas de robôs Transformando em carros Virando robôs É o que importa Porque o resto É a história chata E ou talvez tu goste De robô lutando contra o outro Eu acho um saco Eu só gosto da transformação Eu acho legal a transformação Porque é a parte visual Mais interessante do filme E quando a Megan Fox Vai olhar alguma coisa Dentro do caputo Tá É assim É machismo É verdade Mas ela é muito gata Isso aí é fútil Não é culpa minha Se eles botam a cena Com a gostosa de shortinho jeans Olhando o capô do carro É Não Só seria machismo Se no caso Se tu fosse gay Tu não ia querer ver O cara gostoso também Não Não Mas pode botar o cara gostoso também É legal Eu digo Tu gostar Se fosse gay É legal Eu acho legal Ah não Não sei É futilidade Não é machismo É não É futilidade Tem razão Mas é o seguinte Transformers é um filme ruim O primeiro Transformers já foi ruim O segundo Transformers foi uma bosta Todos os outros Transformers Teve um com Aquele estilo de espada Se tu pegar uma caixa com cocô dentro É melhor pegar caixa com cocô dentro Entendeu Tu pode usar como um adubo Obrigado China Transformers não pode usar pra nada A China que foi o culpado Transformers é muito lindo Vocês na China aí Vocês gostam tanto dessa merda Que não vai acabar nunca É verdade É verdade É verdade Por outro lado Por outro lado Estreou essa semana Um filme muito legal Chamado Aquaman Ó Aquaman estreou Eu fui ver o filme Eu vi o filme Eu sou suspeito pra falar Eu sou suspeito pra falar Porque eu já vi o filme né Não Porque tu é parecido com o cara Não Eu não sou Eu era quando tinha mais comprido Eu tinha ares mais caldroguianos Caldrogo depois da hepatite né O que tu acha do ator dele Do Momo O Jason Momo Vamos falar de Aquaman então O Ariel Solta pra gente aí o vídeo VT do Aquaman Pra gente poder falar enquanto isso Aquaman é mais um filme da DC Comics No universo compartilhado da DC Acho que é o sexto filme da DC Comics tá Sim Depois de Homem de Aço Batman Super Homem Esquadrão Suicida Lida da Justiça Qual o que mais agora Teve mais um Teve o que Maravilha Aquaman Teve mais um que eu me perdi É quinto o sexto filme Não rolou ainda né Não rolou E veja bem É o filme que todo mundo tava esperando Que fosse uma grande bosta Porque quem é que gosta do Aquaman Ninguém gosta do Aquaman O Aquaman é o herói da DC É um dos heróis mais fracos da DC No quesito fãs No quesito histórias legais As histórias de quadrinhos Sim Ele é da lei da justiça É mas é por cotas Porque precisa ter um cara Que fala com os peixes Precisa ter um cara d'água Tu precisa ter um cara d'água Daí qual é o cara d'água É o Aquaman? Então tá É o Aquaman Bota o Aquaman ali Entendeu? É que nem tem o alienígena É o marciano lá Então bota o marciano Mas assim Ninguém esperava que fosse legal A direção é do James Wan Que é um cara que fez vários filmes de terror Ele fez alguns filmes mortais Mas assim O filme surpreendeu positivamente Eu achei um baita filme Aquaman Pelo espetáculo? Por tudo Vamos lá Por partes Ele tem um roteiro coeso A história faz sentido Então são cinco coisas Que um filme é bom ou ruim Um vilão Os vilões são muito bons E tem mais de um bom É por isso que ele é melhor Que Mulher Maravilha Mulher Maravilha foi um baita filme Com um vilão muito fraco Aquaman É um filme bom Com dois vilões muito bons No mínimo Ah legal O que mais? Além de vilões Vamos lá Dois Roteiro História O roteiro é bom Roteiro a história é boa Ele mistura uma coisa meio Indiana Jones Meio arqueologia Meio vilões Meio diplomacia e política Entre os sete reinos animais Sete reinos aquáticos A história faz sentido A história faz sentido Três Ele é uma mistura de história de origem Com o desenvolvimento pós É bem legal Perfeito Olha ele meio que o quinto elemento O negócio É não Isso aí é uma coisa meio 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 Indiana Jones Saca? Eles estão com uma vibe Meio arqueologia E eles vão lá Nos outros grupos É bacana Três Cenas de ação Boas Excelentes Cenas de ação O James Wan É bom nisso Tem várias cenas de ação Muito legais A primeira cenas de ação É muito boa Olha ali Que legal Ela controla a água Eu gosto de alguém Que controla a água A Mera controla a água Eu queria um filme Dos caras do Capitão Planeta Só por causa disso Isso é muito Quinto Elemento Viu? O que eu estou dizendo A história é boa O Aquaman Ele fala com os peres Ela controla a água É legal Mas as cenas de ação São muito boas Apesar de ter muito CGI E tem muito CGI mesmo O último terço do filme Ele é meio Matrix 3 Exagero de CGI Meio colorido demais Mas isso não é uma coisa ruim Eu achei um bom sinal Ele ficou meio desenho animado Para o final Mas nada contra Acontece É isso aí Perfeito Quarto é Como tu já falou Efeitos especiais Convincentes Os efeitos especiais São muito convincentes São muito legais Tanto no poder dele Quanto nas cenas subaquáticas O reino Ele meio que é um avatar Embaixo d'água Sabe? Ele tem essa vibe avatar E eu assisti ele em IMAX Não 3D Olha ali Assisti em IMAX normal IMAX 2D E é muito legal Ele visualmente é muito impactante E tudo faz sentido Isso é o que o filme do Moisés Queria ser É muito legal É muito legal mesmo Essas cenas deles Atlantis e tal Essa coisa meio da cidade submersa É muito bacana Bacana mesmo E o quinto é o protagonista Se ele entrega O que ele tem que entregar Pois é Aí é complicado Se tu torce por ele Eu acho que todas as cenas dramáticas Foram muito ruins É? É tipo novela da Record Teve par romântico forçado? Teve não Par romântico não forçado Mas é o seguinte Eu achei que todas as cenas dramáticas Que envolviam pessoas conversando Assim Tendo uma conversa normal Olhando um no olho da outra Olha isso Por exemplo Eu achei forçado Parecer novela da Record Mas nada contra Nada contra Tudo bem Na ação ele é boa Mas é que é o seguinte O Jason Momoa Ele é um péssimo ator Ele é um péssimo ator? Ele é ruim Ele serve só pra grunir E dar risada Que no Game of Thrones Funcionou tremendo Maravilhoso Quem olhou o Khal Drogo Achou que ele era um baita ator Porque ele fez o papel perfeitamente Só que era exatamente o que ele sabe fazer Exatamente Era quase um documentário pra ele É assim Você tem que grunir Tranquilo E você tem que dar risada O Khal Drogo O Khal Drogo me dava medo Nos momentos em que o Aquaman Tem que grunir Ou dar risada Ele funciona bem Sim No momento que ele tem que conversar Um pouquinho mais Ferrou Ah não vi o trailer final ainda Mas olha É um trailer bom Entrega bastante E não é um trailer final A gente pegou vários clipes E juntou aí Tem cinco hoste clipes aí Ah entendi Essa cena é muito legal E tal Tem várias cenas muito interessantes No filme todo Que são muito bacanas Essa é a segunda melhor cena de ação Tô achando bem legal As duas melhores cenas de ação São fora da água na minha opinião Ah é? Porque tu tem um pouco mais De condições de fazer Uma cena legal Bem dirigida e tudo mais Embaixo da água Ela é muito CGI Não adianta E como é que eles conseguiram Fugir da cafonice Por exemplo Quando ele fala com os animais Ficou legal ou ficou cafona? Não ele não fala Mas ele tem uma coisa legal Que é Quem lembra do desenho Da Liga da Justiça Lembra que o Aquaman Ele fazia o negócio E saia umas bolinhas concêntricas Da cabeça dele Assim Eles meio que fizeram Uma homenagem àquilo Sem ser cafone Entendeu? Ficou Quem saca Quem já via Liga da Justiça Ou quem via O desenho O Super Amigos Desculpa Quem viu o desenho do Super Amigos E quem lê o quadrinho Viu várias referências interessantes Assim Ao mundo do Aquaman Que nem é tão extenso assim O Aquaman é um cara Que é um super herói menor Eu acho que ele é série B da DC Isso eu acho muito fascinante Sobre os quadrinhos Porque tu pega um herói tipo B Que nem o Aquaman E tu acha Não, né Tá aí, né Mas tá aí Só que assim Tem 60 anos de histórias mensais Todo mês ali Não, o Aquaman ele quase nunca tem história mensal Ah, ele não é Que nem os outros? É, não Ele às vezes não tinha título Tinha vários anos Não é que nem o Chico Bento Não Não é tipo o Batman, tá Não teve um ano na história do Batman Que ele não tivesse pelo menos Umas três revistas mensais O Aquaman é mais difícil De ter revista mensal Ele participa, digamos assim Sei lá De grupos Ele é da Liga do X Ele tem várias histórias boas Os fãs hardcore do Aquaman Eu acho que são dois ou três talvez Vão discordar de mim Sim Eles vão dizer Não, tu tá louco Aquele arco de histórias Aquele arco incrível Que ele perdeu a mão Não sei o que O desenho do Jim Carofiore Não sei o que e tal Mas o Aquaman é um herói menor Entendeu Só que por causa disso Acho que eles conseguiram fazer um herói interessante no cinema É E o filme ficou muito legal Eu recomendo A DC tá nessa, né Quando é um filme que é pra ser boa É ruim Quando é um filme que é ruim É bom É, eu acho que quando eles não tem pressão Saca? Tipo assim Qualquer filme do Batman Ah, que nem eu no sexo É que nem tu no sexo Exatamente Viu? Quando é uma parada que tem que ser boa O cara ferra Agora quando é aquela Quando fala O cara é um atleta É isso então Então tá aí O Esquadrão Suicida era pra ser bom Foi ruim Foi muito ruim Liga da Justiça era pra ser bom Foi ruim Foi mais ou menos Superman vs Batman era pra ser ruim Não, como assim mais ou menos? Não, Liga da Justiça eu não acho ruim Eu acho ok Não, achei ruim Superman vs Batman ruim Tá Era pra ser bom Homem de Aço Man of Steel Homem de Aço era pra ser ruim Era pra ser ruim Não ficou tão bom A fotografia é bonita, né Ele é um filme bonito Mas não sei se ele funciona muito certo Porque é o seguinte Tem uma coisa ruim no filme Que é o Esquadrão Matar no final Me incomoda aquilo ali Cara, vai tudo bem Mulher Maravilha Todo mundo não acreditava Foi bom Aquaman ninguém acreditava Foi bom Cara, eu não esperava nada Do filme Aquaman Eu pensei assim Cara, eu vou rir nesse filme Esse filme vai ser uma piada sem graça Sim Não, cara Eu achei um filme bom Inclusive ele tá batendo recordes Tá Bom, na China ele tá sendo um sucesso total Nem estreou nos Estados Unidos ainda Nem estreou nos Estados Unidos ainda Já tá com 250 milhões e tá Exatamente Ele certamente vai ser um dos filmes mais rentáveis da DC Eu acho Mas também porque assim A campanha de marketing de Aquaman tá muito alta Isso aí põe um peso nos próximos filmes da DC Tu viu qual foi o fracasso? Tu viu o filme que fracassou? Qual filme que fracassou? Máquinas... Mortais Mortais Mortal Engines Eu tava com alta expectativa pra esse filme É, dizem que o filme é ruim Mas que ele é bonito Mas que ele é ruim Ele é bem feito Ele é tipo tu assim É ruim, mano Sim, aquelas coisas, né Feitos especiais bons Bons História ruim E atores estranhos, sei lá E dizem que foi um fracasso mesmo Gastando dezenas de milhões de dólares em marketing Ninguém sabe que filme tá lá Ah, que merda isso Que pena, né É uma pena É um bom livro Foi um filme caro, entendeu Foi um filme caro Foi Mas eu vou ver É Vou ver Mortal Engines Máquinas Mortais Ou Aquaman? Os dois Eu vou ver um que tu vai falar daqui a pouco Que esse sim Esse eu tô ansioso Não vou ver hoje Porque eu tenho que fazer o podcast Eu tava lá Mas eu quero ver muito Eu tenho, cara Uma ansiedade incrível pra ver um filme, né Mas tudo bem Tu quer falar de Sonic? Vamos falar de Sonic E a gente falar do último? Por favor Claro Eu só queria mostrar antes de tudo, né Aquelas paradas, né Que hoje em dia estão fazendo filme de tudo Vamos fazer um filme do Sonic Vamos fazer filme até do Detetive Pikachu, né Vamos fazer Não, esse aí vai ser bom Não, não vai Vai ser Vai ser Vai ser bom Olha ali, ó O trailer O trailer, não O poster Esse é o cartaz do Sonic Tá tudo achando muito bizarro Porque tem umas pedras super de atleta Que não tem a ver com o Sonic, isso Olha ali as pernas deles Os Furry devem estar muito felizes Os Furry são os caras que gostam de pessoas vestidas de benda de animal Mas olha ali o tênis dele Falaram que eles passaram meses só desenvolvendo o tênis dele Mas o tênis dele é super normal É só um tênis E olha as pernas dele O Sonic não tem essas pernas Mas tá ali, né Mas se ele fosse um corredor mesmo Ele teria pernas bem desenvolvidas Como vai ser a história dessa merda? Ele vai pegar moeda? Não vai Ele vai? Vai ser muito tosco se ele pegar moeda Cara, chances de Sonic ser um bom filme Negativas Olha Eles conseguiram fazer o filme do Speed Racer Não ficou ruim Mas veja bem Era um desenho animado, né cara Não era um desenho de videogame Com um bicho azul Que é um porco espinho que coleciona moedas Ele era um desenho animado Ele tinha histórias antes Olha isso aí, cara Parece assim muito ridículo Talvez eles achem algum arco desenho animado incrível Não teve? Não Mas olha Eu quero saber qual vai ser a história dessa merda Qual... O que que eu sou... Porque assim, ó Filme de velocistas em que o velocista é protagonista É muito difícil Tá Tu não vê, por exemplo Tu... Vamos lá, exemplos Eu quero exemplos Pedia filmes de velocistas em que o velocista é protagonista Que foram muito ruins Vamos lá Não teve O Flash não teve filme até agora Ele teve um seriado inteiro de um velocista Então de repente até tem Mas ali quando tem um seriado O Flash vai ter um filme, cara Vai ter um filme, né O diretor do Aquaman, o James Wan Diz que ofereceram pra ele Ô cara, tu quer fazer Aquaman ou o Flash? Ele disse Eu quero fazer Aquaman O que não faz o menor sentido, né É, mas conseguiu fazer um bom trabalho É que nem o cara pegar a menina mais feia da festa Porque ele acha que ele vai ter que se esforçar menos, talvez Hum... Ou a guria alterativa As pessoas na live aqui O Eduardo Vio tá dizendo assim Já fizeram filmes de Super Mario e Double Dragon Sim, ambos Terríveis Terríveis Muito ruins O do Mario é uma vergonha nacional Eu sei que eu sou voto vencido aqui no Infosfera Porque vocês do Infosfera, no geral Tem os outros participantes As pessoas que escrevem pro blog e tal Os falecidos Todo mundo acha que sempre tem um filme de videogame legal Não teve Pra mim não teve nenhum Sim Nenhum, zero Até hoje zero Mortal Kombat, uma bosta Street Fighter, uma bosta Double Dragon, uma bosta Tomb Raider Super Mario, uma bosta Tomb Raider, uma bosta Resident Evil, uma bosta Mortal Kombat foi divertido Pra adolescentes É, mas é sempre assim, cara É divertido quando tem 12 anos Tu tá chapado, é legal É o filme que envelhece Porque coisa quando tu tem 12 anos Tu tá chapado, é legal Esse é um problema Mas é que com 12 anos chapado A pessoa tá errada É, tu tá errado Errada, não faça o estranho Ah, vai a partir dos 20 anos Mas é o seguinte Não tem filme de videogame legal Nunca teve É, é uma teoria boa Porque realmente Tu não acha nenhum que é Tipo Bom Isso aí é Não, nenhum é bom É, nenhum é quinta essencialmente bom Não, não, nada Nenhum filme é bom em tudo Num game Tu tem vários filmes de super-herói muito bons Sim Que sobrevivem como filme de super-herói Sim, sim, total, muitos Dá pra contar aí mais do que os dedos de uma mão É, agora Mas eu acho que é o seguinte Uma hora tem que acertar, né Porque não pode ser uma maldição Que não existe como um filme baseado em videogame seja bom É que eu acho que... O Detetive Pikachu Eu tenho certeza que vai ser o primeiro filme baseado em videogame Que vai ser bom Esse filme vai ser bom Desculpa A gente vai postar o que, Cosme? Vamos postar Vamos postar Tá, mas qual vai ser os termos da aposta? Não é porque... Não é o que a gente acha Tá Não é o que tu acha Eu quero aposta de Rotten Tomatoes Tu vai ter que falar no Teleflix um filme que eu vou te dizer pra falar E tu vai ter que falar bem Tá bom Tá bom Eu vou chegar e vou dizer assim, ó Vai ser... Tu vai ter que falar bem do... Mas esse não é o meu ponto O meu ponto é o seguinte Como é que a gente vai saber que... Que o filme é bom? Que o filme é bom É fresh no Rotten Tomatoes e no Povo Tem que ser nos dois Tá, fresh nos dois Nos dois, crítico e público Então tá Tá bom E se tu perder O que que tu vai fazer? Ué, vai ser a mesma coisa Vai ter que me dizer um filme pra eu falar no Teleflix e dizer que é bom O Nicolas Ferreira Só fala merda, vai se fuder Obrigado, Nicolas Legal, cara, valeu Vai ali no lado ali Vai ver o... José Augusto Shostak O World of Warcraft foi bom Não Não A China adorou Mas a China gosta de tanta coisa A China é... Não tem um gosto A China é cafona A China gostou de Esquadrão Suicida É, a China... Tá, acabou de... A galera acabou de começar a ter TV, computador E agora tudo é bom Não é assim, cara Daqui a 30 anos eles vão ser chatos que nem a gente Eles não moravam na Idade Média, cara Eles são tipo... Eles não mais abertos, na real Há muito tempo É Mas eles não viram Star Wars Eles não tem a adoração que nós temos por Star Wars Mas eles não viram antes Tá, mas fala do Sonic Não, eu só queria mostrar o pôster E dizer que tá a galera zoando Porque tem umas penas super desenvolvidas E é isso aí E só pra dizer pras galeras que vai ter um filme de Sonic Provavelmente vai ser outro filme ruim De fim de base de videogame Agora o mundo vai ser muito louco Vai ser charlamão o negócio Se o Sonic for bom Onde ele tinha o Pikachu foi ruim Não O Walter Batista aqui dizendo assim Tem que colocar o Nicolas Cage como Pikachu Vai ser um sucesso Vai ser um sucesso Cara, tem oito filmes bons do Nicolas Cage Agora são nove 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 filmes bons do Nicolas Cage Que Cast tu conta como os bons? Que Cast eu não conto como tão bom não Desculpa Tu não gosta de Que Cast? Eu gosto, mas eu não acho que seria tudo isso, sabe? É muito bom primeiro Que Cast Tá bom, então são dez Beleza O segundo é ruim Beleza, beleza Dois Que Cast Que Cast é muito bom, tá? O segundo foi muito triste A gente vai ver agora Um clipe de um desenho animado Que eu vi E que eu achei foda E que se vocês não virem Vocês são retardados mentais É Homem-Aranha no Aranha Verso Amo É um desenho que vai Olha que legal os frames dele Vai estrear por agora no Brasil Acho que é dez de janeiro Se não estou enganado Ou é agora Ou é dezenove de dezembro Ou é dez de janeiro É um dos dois Ah, tu viu uma pré-estreia? Eu vi na pré-estreia Eu vi numa cabine de peças Ah, nem me chamou Não, eu te chamei Eu não sabia Tu estava na praia Ah, foi na sexta? Tu estava gravando na praia Com esses vagabundos aqui, ó Foi sexta-feira de manhã Tu estava na praia E daí é o seguinte, tá? Pra mim é Eu não tenho palavras Pra descrever Como é que Como é que foda Esse desenho animado, tá? Esse desenho animado Ele está sendo trabalhado Pela Disney Pela Sony há um tempão Aham Ele é uma produção Sony Marvel Digamos assim E ele é A melhor coisa que eu já vi Do Homem-Aranha na minha vida Ah, é? Disparado Disparado É melhor que qualquer filme do Homem-Aranha É melhor que os três filmes do Sam Raimi É melhor que os dois filmes com o Andrew Garfield É melhor que o filme do Tom Holland É a melhor coisa que eu vi do Homem-Aranha É o Ando Homem-Aranha, então, né? É o Ando Homem-Aranha Tem um game foda Um game foda Vingadores 4 Vingadores 3 Ele mandou 3 bem Mandou E ele tem o melhor desenho animado Dos últimos 49 anos Ó, se você parar pra pensar Se você parar pra ver esse trailer Dá pra ver que os frames Eles não são Que nem um É um frame cortado Não, é É que nem de quadrinho Não, mas isso aí é o que está Passando a nossa transmissão, tá? Ele é muito mais rápido que isso Não, sério? Ele é muito mais rápido que isso Mas não é um frame mais cortado que o normal? Eu acho que não Qual que é a história, tá? Olha que legal isso Numa terra tem o Homem-Aranha Esse Homem-Aranha morre O Miles Morales assume como Homem-Aranha E daí aparecem outros Homens-Aranhas Numa grande questão transdimensional Porque o Wilson Fisk, o rei do crime Tem um colidor de átomos e tal Ele quer entrar em outras dimensões E ele junta várias dimensões E por causa disso Vários Homens-Aranhas Começam a aparecer no mundo Do Miles Morales Que recém ganhou os poderes Sim Então ele tem que aprender Como ser um Homem-Aranha Com alguns mentores Incluindo um Homem-Aranha mais velho Que é esse aí Um Homem-Aranha que é o Nicolas Cage Que é o Homem-Aranha no ar Assim, do universo de detetives Em que tudo é preto e branco Grande, Nicolas Ele está sempre chovendo Tem a Spider Gwen Que é a Gwen Stacy Spiderwood Bailarina Tem o Spider Ham Que é o porquinho-aranha Eles viajaram bastante, né? Que legal Cara, foi demais É pra ser, é pra viajar mesmo Meu, é assim É a melhor coisa Quem ama história em quadrinhos Vai adorar isso aqui, cara Vai adorar muito mesmo A história é legal A animação é das animações Mais perfeitas Que eu já vi no cinema Tá todo mundo falando Que ele vai ser indicado Pra melhor desenho animado no Oscar Tomara Eu acho que ele tem que ganhar Eu nem vi, já gostei Cara, ele é perfeito É muito perfeito A trilha sonora É de chorar É de tão boa Ah, é? Todo trabalho de voz É muito foda Tem várias vozes legais E algumas vozes novas Pra trabalhar nisso aí E as cenas de ação? As cenas de ação São espetaculares Olha Espetaculares Ele é um quadrinho Feito na melhor maneira possível E agora vem a minha crítica Que é o seguinte A gente tá acostumado A ver filmes agora E achando que os filmes São o sucesso Dos super-heróis Mas tem tanto CGI No filme de super-heróis Porque eles parecem Um desenho animado Porque ele não faz Como desenho animado já, cara O problema do super-herói Quando é feito por homens Como seres humanos vivos É que ele não é maleável Que nem se tu for fazer um desenho É como os incríveis A mesma coisa Tu pega uma animação De super-herói E tu pode fazer Coisas como Tu cria do zero Quando tu cria Em que tudo é animação As cenas de ação Podem ser muito mais maravilhosas Porque ela não tem Aquele peso De tudo ter que ser feito Com o pé no chão Sim, tu pode viajar O quanto tu quiser Viajar na maionese a full Ir longe Fazer umas paradas Muito loucas Então talvez O futuro Um certo tipo de futuro Vai ser o filme Do super-herói Animado Porque eles podem Para o outro lado Então a Disney Vai fazer o filme Do Homem de Fel Que é o filme pesado O filme com live action Aquela coisa toda E faz uma animação Bobinha De Homem de Fel Que é a história Viaja mais na maionese E vai para cima Eu acho que daqui a pouco Vai ser mais uma forma De ganhadinha Não E uma forma De também De tu liberar De tu liberar De certas restrições Uma válvula de escape Cara, é muito legal E eu gostei bastante Eu acho que ele tem Uma série de referências Ele tem uma das melhores Cenas pós-créditos Que eu já vi no filme da Marvel É muito foda Ele é respeitoso Com o material Dos quadrinhos Mas ao mesmo tempo Ele traz para perto Gente que acha Que não conhece A história do Homem-Aranha E ele tem essa coisa legal Da animação De tu ter Várias referências De animação Ele é um pouco Desenho japonês Mas ele tem Uma animação americana Ele é rápido Ele tem muita colagem Então ele mistura Grafite Por exemplo Durante a animação A edição dele É muito bacana Até o Homem-Aranha Gordinho Não, o Homem-Aranha Gordinho É esse o Homem-Aranha Mais velho Na terra dele Ele já tem 40 e poucos anos Ele já é o Homem-Aranha Há bastante tempo Ele está fora de forma Ele é divorciado Cansou da vida Ele é um Homem-Aranha Cansado da vida Que tem que ensinar Um novo Homem-Aranha Que é o Miles Morales Que está super cheio De dúvidas E ele quer saber Por exemplo Como é que ele pode ser Um Homem-Aranha Então tem uma lição legal Tem uma baita participação Do Stan Lee Olha Uma baita participação De chorar De chorar de emoção Quem sente falta De Stan Lee Então assim O Homem-Aranha No Aranha Aversa Eu acho que é o filme De esperança para ser visto Eu realmente estava esperando Estava com altas expectativas E as expectativas Superaram Ele é maior do que Ele é melhor do que eu imaginava Parabéns para ele Eu fico muito feliz Eu estava muito otimista No Aranha Aversa E eu nem te invejo Porque tu vê de manhã Pá De manhã Tem que estar acordado Tem que ter todo um ritual Tem que né Tu não vai beber Uma cela Tu não vai beber Uma cela De 10 da manhã Estou acordando Às 9 e meia Então tu não ia conseguir Né cara Não Para ver o Homem-Aranha Tem pessoas aqui comentando O Demetrio Bianchi Falando que teve o filme Do Flash em 1990 Eu acho que esse filme Do Flash foi aquele Que deu origem à série É o com o John Wesley Shipp Que hoje interpreta O pai do Flash Na série do Flash Da Warner Legal Então Cara Eu me lembro Quando surgiu Era muito legal Porque tu queria ver o Flash A animação era horrível A animação Os efeitos visuais Era horríveis O uniforme dele Era meio grandalhão Mas era o que a gente tinha Na época Para ver coisas prevais Eu acho que Velocista Tem um potencial Muito grande Quando tu não é protagonista Mas o meu problema É quando tu é o protagonista Por exemplo A melhor cena do X-Men Em que o Mercúrio aparece Desculpa te falar isso De novo Mas a melhor cena do X-Men Como tu gosta daquela cena É quando o Mercúrio Para tudo e tipo E aí todo mundo fica tipo Caraca Mas assim ó Qualquer pessoa Em seu consciência Vai achar aquela cena melhor Mas o Mago não gostou muito Não eu gosto Mas é que ela não sustenta Na terceiro filme O terceiro filme é uma bosta Porque ele salvou o mundo A mansão inteira Dentro de explosão Aí forçaram muito a barra É verdade Só que o primeiro Foi maravilhoso Ele pegando assim Botando a mão Ó Na live do Facebook Em facebook.com Barra Rede Atlântida O Alessandro Flores O seguinte Dragon Ball Super Broly Vai ser o melhor filme Que vai ter ano que vem Ah Eu tô ansiosíssimo Para esse filme Sério? Claro Já bateu recordes no Japão Já chegou a 7 milhões de dólares No dia de estreia E é um filme Com uma animação tradicional Bem feito Com o Goku Vai ter Godita Super Saiyajin Blue E vai ter Super Saiyajin Blue Nossa Aí não podemos perder esse filme O Broly vai entrar no canon Vai ser canônico Pela primeira vez Até agora O Broly sempre foi Dos filmes Em que é o universo paralelo O Dragon Ball Sempre fazia filmes Em que é o universo paralelo Sabe o que acontece Os personagens que aconteciam lá As coisas que aconteciam lá Os personagens que surgiam lá Ficavam lá Ficavam lá Hoje em dia Eles já entraram E já Esse filme aí Eu tô muito animado Quero muito ver É legal Porque eu me animo Com as coisas E falo com respeito E tal Daí quando tu fala Que você tá animado Eu sou azul Não pode ser essa merda E tal Falta respeito E eu sou muito Eu sempre tive muito Atrás com o filme Dragon Ball Até o primeiro filme Que se levou a sério Que foi A do Batalhas dos Deuses Battle of Gods Todos os outros filmes Eram uma bosta Porque tu via E sabia Que não tinha nada a ver Com o universo normal Agora não Agora tudo que acontece lá Faz sentido no canônico Entendi Então é isso aí Tá bom Beleza O Eduardo viu Dizendo que Os Incríveis São Incríveis Cara Os Incríveis 2 Pra mim Era o melhor desenho Do ano até agora E tem vários desenhos Muito bons Assim ó Tem uma lista De 20 desenhos animados Que foram enviados Pra Academia De Artes e Ciências Cinematográficas De Hollywood Pra elas entrarem Na lista final Do Oscar A categoria De desenho animado Longa metragem Ele entra Normalmente Até 5 desenhos Tem anos muito ruins Que entram só 3 Acontece Ultimamente Tem entrado 5 Então tem 20 Pré-candidatos E daí tu tem Hotel Transilvânia 3 Tu tem Os Incríveis 2 Tu tem O Pé Pequeno Tu tem Os Jovens Titãs Tu tem Isle of Dogs Que é aquele do Wes Anderson Tem uma série de desenhos Que ninguém viu Ninguém vai ver Hotel Transilvânia 3 Eu vi É E daí tu tem O Grinch também E tu tem O Homem-Aranha Na minha verso O Grinch Vão se ferrar Vão se fuder E o DeVetro e o Bianchi Lembrando bem aqui Detona Half 2 É verdade Eu acho que esse é um dos grandes filmes Que vão ser indicados também Então eu estou apostando Em Homem-Aranha na Aranha Versus Incríveis 2 Detona Half 2 Hotel Transilvânia 3 E Isle of Dogs Deixa eu xingar Eu acho que esses vão ser os 5 indicados A melhor desenho E Homem-Aranha na Aranha Versus É claramente Desparadamente O melhor deles Agora deixa eu só falar Tinha que ser indicado A melhor filme Melhor filme Você estúdio que fez o Grinch Vai se catar Eles pegaram o Grinch E transformaram ele Só num rabugentinho Ele não é malvado Ele não estraga as pessoas Achamos um fã hardcore do Grinch Não, não, não Pelo amor de Deus O Grinch é Ele é bafento Fedorento Ele acaba com a vida Ele joga os presentes no lixo O Grinch de lá é tipo assim Ai, que dia ruim o meu hoje Ai, sou mal-humorado Ah, mas vamos se catar O Grinch Eles quiseram tanto Que ele fosse digerível Que eles Não é mais o Grinch É verdade Então vamos se catar Vamos se catar O Grinch podia ser incrível Muito bem Então tá, resumindo A gente falou de Aquaman Filme bem legal da DC Que estreou agora Com um herói Que a gente não esperava muita coisa E que foi um filme bem bom Na verdade Então a DC pode ter chances De fazer filmes legais Isso pode acontecer Eu acho que não vai ser Com o Suicida 2 Eu acho que não vai ser Com o filme do Coringa Talvez seja com Um provável filme do Batman E talvez com Mulher Maravilha 2 Vai saber A gente falou do filme do Sonic Que a gente tá O pôster A gente tá intrigado Talvez seja essa palavra Que é a palavra do teaser pôster A palavra é intrigado Com esse pôster Um herói mais que veloz É A gente falou de Detetive Pikachu Fizemos uma aposta aqui Se ele tiver fresh Tanto na crítica Quanto no público No Rotten Tomatoes O Cosma ganha aposta Isso E se ele for rotten nos dois Ou em um dos dois Na real Eu ganho aposta Você tá com todas as chances Eu tô com as fichas Na minha mão Até porque, cara Quais são as chances De um filme chamado Detetive Pikachu ser bom Ah, mas aí a gente pode pensar Em vários outros É um zero chance Esse filme, entendeu? Quantos filmes a gente jurava Que ia ser ruim? Ah, com a meia Eu jurava que ia ser uma bosta Não foi uma bosta É verdade Tem uns que é mais ainda E a gente falou de Aranha Homem-Aranha no Aranha Versus Pra mim o melhor desanimado Do ano Disparado É muito foda É a melhor coisa que já fizeram No Homem-Aranha O Cosma não viu ainda Porque ele tava na praia Ele tava gravando O vídeo de verão Da Rede Atlântida Na praia Tomando todas Eu fiquei sabendo Que vocês tomaram todas Na praia Ah, eu descobri Onde vendia E todo mundo foi atrás Legal Então tá Muito obrigado ao Sniper Canoas Arroba Sniper Canoas A empresa que faz Duelos de Airsoft Você consegue ir lá E dar uns tiros No stand de tiros deles E dar uns tiros no escuro Eles tem um Eles tem um stand Todo escuro, cara Que as balas saem traçantes Assim Parece que tá no Iraque Assim Tu vê as balas saindo Assim As bolinhas e tal É muito legal Muito legal mesmo Fica no Parque Shopping Canoas Aqui do ladinho de Porto Alegre É muito bacana Eles estão lá esperando vocês Pra dar uns tiros bem legais Boa Caçadores novamente Eu sou o Marco Lazzarotto Arroba Magro Lima Esse foi o Rodrigo Cosma Arroba Rodrigo Cosma E essa foi mais uma edição Do podcast Infosfera Muito obrigado Até a próxima